Na prova do solo. E o que a gente falava, o Brasil ali de igual para igual com a Rússia, né, que dominou a ginástica por tantos anos, e o Brasil mostrando que chegou lá. O Brasil quando acerta, né, e quando faz o que tem que fazer, já está no nível técnico, no nível de dificuldade, junto dos melhores países do mundo na ginástica. Acho que a ginástica brasileira realmente agora está se firmando e mostrando que pode conquistar medalhas internacionais. Vamos ver aí a premiação agora, a entrada das atletas, segunda medalha de ouro da Thais. Tem uma palavra que define essa medalha, Paulo, é renovação, renovação. É a primeira competição dupla de competições internacionais da Thais, e ela conquista duas medalhas hoje de ouro. Impressionante esse resultado. Tem um futuro muito promissor essa atleta, que está compondo agora a equipe do Brasil e batendo mais uma vez a Rússia, país tão tradicional. Lilia Kaimova, da Rússia, com a sua medalha de bronze. Vamos agora a Flavinha Saraiva, para receber a sua medalha de prata. Quatro medalhas do Brasil só no dia de hoje. Flávia Saraiva. Aí a Flávia Saraiva. Ela vem por dentro do pódio mesmo e se posiciona, recebendo a sua medalha de prata. E agora a Thais. Medalha de ouro, segunda medalha de ouro do dia para a Thais. Flavinha ganhou uma de bronze e agora medalha de prata. A Thais cumprimenta ali a Kaimova. Vai lá, também dá um beijo na Flavinha. E se posiciona para receber a sua medalha de ouro, que a gente vai ouvir já, já, mais uma vez o hino do Brasil. Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem of Brazil. A Thais escuraira para receber a próximaysz e 끝ininha. A Thais escuraira para a TVIndemática, a melhor восемina de floral e zweita... A grande saluição do Brasil. A gente vai ouvir isso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto